Olá, bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol. Eu sou o Leno e o assunto agora é a vitória do Fluminense sobre o Atlético Mineiro ontem. Comentaristas do EsporteTV falam que o Atlético Mineiro estava desequilibrado no jogo contra o Fluminense. Agora o Atlético precisa vencer, por diferença de dois gols, para se classificar e evitar pênaltis. Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção EsporteTV. ... jogadores do banco e os três jogadores fazem a jogada do gol, é óbvio que eu tenho que pegar esse resultado e falar parabéns ao técnico. Pelo menos eu enxergo assim. É, mas olha... Que bom que você vê, chegou o dia em que a gente vai elogiar o Mano Menezes por uma ação ofensiva e ele foi corajoso no jogo de ontem. Por isso que eu te falei lá no começo que o Mano fez diferença ontem, que o Fluminense tentou mais que o Atlético. Tem até... Olha a jogada de novo, ó, Marcelo. Olha como é que o Palácio perde ele, ó, a hora que ele vai pra dentro. A escolha Palácio também tá batendo muito no Atlético, né? Ganso recebe de novo. Tá livre, ó. Marcelo troca de uma fação. É, mas então... Aequeno e Lima. Gol. Eu até questiono se foi o Palácio que deixou, porque nas perseguições você tem a troca. Tem um momento que você tem a troca de marcação. Só que não teve esse sincronismo, né? É, não teve. E isso o Galo teve muito no primeiro tempo. Quando começa a trocar o time, acho que falta um pouquinho. Deve ser questão de treinamento ou de um foco do jogador. O traço do final do jogo é um pacote. E em algum momento isso vai acontecer no jogo. Isso aí é uma coisa inevitável quando você opta por um milagre. Eu acho muito mais o talento do Marcelo do que a falha do Palácio por ter perdido. Agora, se ele tem um mano a mano aí, você não tem como não botar na conta também, né? É que o mano a mano, ele tem limite físico, limite geográfico no campo, né? Se o Marcelo vai lá para a ponta direita... Ele não faz. Ele não faz. Ele tem um momento que tem que trocar. E o Marcelo estava num lugar sozinho, no meio, tão longe dele, que eu acho que era mais perigoso ele deixar o buraco do que ficar. Eu acho que ficar talvez tenha sido a menos pior decisão. Só que saiu o buraco. Por isso que eu gosto de ressaltar o talento, né? E não só do Marcelo, né? Aquele drible do Keno é um drible difícil. Então, aí o mano... Perna esquerda que ele vai cruzar. Voltando ao bestial de ontem do Mano Menezes. Colocou um jogador fresco, que individualmente faz a diferença, ainda mais se estiver fresco. E agora eu quero matar do coração o Mansur, o Diniz, Fernando Diniz, não o Felipe. Que, assim, defenda que você não pode analisar futebol pela ótica do resultado. É óbvio que não só, mas o resultado é fundamental. Vou pegar um outro lance da semana. O Hendrick, o gol que ele marcou na Liga dos Campeões. O Hendrick tinha ao lado dele o Mbappé livre, o Vinícius Júnior livre, e ele optou por chutar. E chutou mal, cara. Chutou mal. Chute bem à minha boca. Bem à minha boca. Se a bola não entra, é óbvio que no dia seguinte ela era assim, pô, precisa amadurecer, é ególatra, mascarado, não sabe o seu tamanho. Era daí pra baixo. Como a bola entrou, chutando mal, que estrela, que coragem. É natural, é do jogo, é da natureza do esporte que o resultado vai condicionar. Não pode ser só isso, mas que o resultado vai ser fundamental. Mas você é que pôs a história do Oscar, do filho da boa? Não, mas quero saber, que história é essa? O Oscar Schmidt. Sim, não conto, mas... Não, é o Oscar que conta essa história, né? Que quando ele, não sei se quando ele estava na seleção dos Estados Unidos, ele dizia, mas eu achava que você era quem contava essa história. Que ele arremessou a bola. Se a senhora for boa, eu assumo a autoria. Conta lá. Alguém ia chamando ele de filho da boa. Porque ele arremessava em qualquer lugar. Ele dizia que ouvia isso, filho da boa. Então é o caso do Hendrick, filho da boa. Sim, foi gol. Você ia falar, errou. Fez gol, fez o gol. Então assim, o Mano Menezes ontem eu daria uma nota alta pra ele. Você que adora... Sim. Você que é um sommelier de atuações, qual seria a nota para o Mano Menezes ontem? Para o Mano Menezes? Não, eu acho que ele realmente foi bem. Nota 8. 8. Assim. Eu também. Nota 8. Ele conseguiu o jogo. Nota 8. Não, mas não só pela mexida, não. De uma forma geral, estava organizado. E assim... Se ele não ganha, se a bola não entra, tentou mexer o time, nota 7. Você baixa um ponto. Normal. E outra, né? Mexeu bem, tomou um gol no contra-ataque, abriu demais. Nota 4. O intervalo foi muito cruel para o Mano, né? Porque ele perdeu o melhor jogador dele. O melhor jogador do Fluminense disparado é o Thiago Silva, né? E ele perdeu. Então, assim, perdeu não num jogo qualquer. Perdeu num jogo que tem dois atacantes infernais, sobretudo o Hulk. Vamos mostrar, porque assim, o Thiago Silva é o melhor jogador até machucado. Cara, ele no jogo... Ele segurou para não gastar substituição até o momento de troca, né? Ele no jogo, ele mancando, cara, sem condição, ele conseguiu ainda fazer desarmes no jogo. De tão bom que ele é, cara. Um jogo desse nível. Que jogador, cara. Ele é excepcional, realmente. A torcida para que não seja algo grave, né? Que seja algo ali que não tire, por exemplo, o Thiago do jogo de volta. É improvável que ele jogue no final de semana, né? Já que precisou... Olha, ele mancando, ele fez esse desarme, gente. Mancando. Ele foi nosso craque de agosto, não foi? Foi, do Campeonato Brasileiro. Não, o impacto dele é impressionante. O impacto dele é impressionante. A gente vai no final do ano, a gente... O Thiago Silva tem certeza disso. Olha lá, ele tá mancando, gente. Ele tá mancando. A gente vai debater em dezembro aqui, se ele tá entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Jogadores, não tô falando da posição, não. A gente vai debater isso aqui. A gente tá debatendo se ele tem lugar na seleção brasileira. E voltou pro campo pra assistir ao jogo com dor no banco de reservas. É outra coisa impressionante também. Isso chama-se postura, cara. Liderança, postura, né? É, ele tem muito isso. A hora que a gente, mais tarde, for contar a história da temporada do Fluminense, se o Fluminense não cair, a gente vai começar por ele. E isso são imagens que a mulher dele divulgou nas redes sociais sem perder tempo. Chegou em casa e já começou o tratamento. Eu acho que isso aí é obrigação, eu sei. Mas a gente tá enaltecendo aqui a obrigação cumprida, né? O diagnóstico é torção, né? É isso? Torção de tornozelo? Torção de tornozelo, né? Confesso que eu não tenho essa informação. É, assim, pode ter torcido, mas a gente não sabe se rompeu, se soluchou, né? Torção de torção. E tava vendo o jogo do Botafogo. Ó lá, tava lá no tratamento e de olho no outro jogo da noite. Você sabe que eu falei hoje com um cara do Fluminense da área médica ali, que nem olhou, então, olhômetro, né? Ele, assim, pode ter certeza, vai infiltrar, vai precisar de um anti-inflamatório, mas vai jogar semana que vem. É uma boa notícia. Quer dizer, mas esse não é um diagnóstico de nada. É só alguém que conhece futebol, conhece lesão e conhece também o Thiago. Tem isso também. Isso é importante. Porque você tem que ter muita disposição pra dor. O Gé informa que, naturalmente, vai ser reavaliado hoje pelo clube. Ah, não sei, obviamente, que tenha... Isso aí, você falou, tem um rompimento, coisa e tal, etc. Mas, aparentemente... Não vai jogar fim de semana, né? Ah, certeza. Claro que não. Vamos aguardar, né, cara? O Thiago chegou a ser poupado no jogo de Brasileirão já, desde que chegou ao Fluminense. Difícil. Então, no caso do Corinthians, eu acho que o Ramon Dias acertou em... O time em reserva é o time que não tem o garro, né? Então, ele acertou em poupar o garro pra sábado. Acho que ele acertou. No caso do Fluminense, é uma vaga em sêmio de Libertadores com uma situação menos delicada que a do Corinthians. Eu não sei. Você faria o quê? Eu seguraria ele pro Brasileiro e botaria na Libertadores. Eu seguraria por duas razões. Não só por isso, que pra mim já é o suficiente pra tomar a decisão, mas também pela continuidade do Brasileiro. Cada vez que você escala um jogador que não tá totalmente recuperado, você arrisca dessa lesão voltar um pouquinho pra frente. A pergunta é... é difícil pensar que você tá a um empate de uma semifinal de Libertadores, né? É que ele vai ser mais exigido no jogo contra o Atlético Mineiro. O Fluminense vai precisar ter uma postura um pouco mais contida, vai precisar ter mais experiência, vai administrar um resultado. E nessas circunstâncias, eu falo mais da questão técnica mesmo. O Thiago é mais útil. Onde eu vou ser mais útil? Acho que a questão não é o campeonato. É a utilidade. Onde ele pode ser melhor aproveitado? Onde ele vai ser mais exigido? Bom, vamos mostrar agora... a gente tá falando do Mano, né? Vamos mostrar como os dois senadores trabalharam o elenco, ou seja, as substituições que o Mano e o Milito fizeram ontem no Maracanã. No caso do Fluminense, o Mano teve que tirar o Thiago por lesão, colocou o Antônio Carlos. Aí com 17 do segundo tempo, ele tira o Martinelli e coloca o Lima. São mudanças para deixar o Fluminense mais ofensivo. Ele coloca o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa, deixando o time mais técnico. O Cano entrou no jogo, saindo o Serna. E o Keno no lugar do Caô Elias. Ficaram no banco ainda o Vitor Eudes, o Guga, o Felipe Melo, o Nonato, o Renato Augusto. Incrível como o Renato Augusto não consegue ser um jogador importante. Pra mim não surpreende, porque fisicamente ele já vinha demonstrando isso, infelizmente. Tanto que ontem nem entrou no jogo. Marquinhos e John Kennedy. O Fluminense tinha no banco que não entraram. E o Galo tirou o Bernar, que é outro que também não conseguiu ainda jogar de acordo com a expectativa em torno do nome dele. E o Palácios entrou no jogo no lugar do Scarpa, aos 33 do segundo tempo. Seguiram no banco do Galo, Matheus Mendes, Mariano, Lianco, Igor Cabelo, Rubens, Paulo Vitor, Vitinho, Cadu, Kardec e o Deiverson. A pergunta não é a substituição. A pergunta é por que não entrou quem? Quem é que poderia entrar aqui? Você acha que o Deiverson? Você tira o Hulk pra botar o Deiverson? Não, né? Você tira o Paulinho pra botar o Cadu? Ou o Alá Kardec? Não, né? Você não vai fazer isso. Talvez o Rubens pudesse ser um... Não, ele tem entrado, tem entrado. Mas assim, quando o teu time tá ajustado, dá um medo danado. Mesmo você sabendo que você tá perdendo intensidade, o time tá ali, tá todo mundo marcando, tá funcionando, você tá levando o resultado. Eu acho que o treinador tem um pouco essa cautela. Eu não consigo ver um pecado do Milito. Olha, o Milito devia ter... Eu não consigo ver uma resposta pra isso. Você não tem um problema físico, você não tem um problema médico, você não vai trocar melhor por pior, né? Você não vai piorar o time. O pecado que eu não vou chamar de pecado, o que eu não consigo entender ainda, a conta não fecha pra mim, é porque um time de rendimento tão bom no começo da Era Milito, sem muitas alterações, ele basicamente foi escalando o mesmo time nos primeiros dez jogos dele, e o time que tava jogando muito bem, porque aquele time, inclusive a dupla, Hulk e Paulinho, que funcionou maravilhosamente bem assim que ele chegou, porque isso parou de funcionar. Por que que hoje ele funciona aos trancos e... porque o Galo hoje funciona aos trancos e barrancos, cara. Eu acho assim, o jogo de ontem, ele tem algo específico e parecido com o jogo, com os jogos contra o São Paulo, né? Que é um time que, por exemplo, né? Se a gente olha o galo original do Milito, ele tinha sempre um lateral direito preso aos zagueiros pra fazer essa linha de bola, e o Arana bem projetado como se ele fosse um ponto esquerda. Esse comportamento do Arana, essa liberdade do Arana, liberava o Paulinho pra sair da esquerda, se juntar o Hulk e o Zarate por dentro e formar uma trinca ali no meio da defesa adversária, com o Scarpa pelo outro lado, e aí ele se conectava e o time encaixava, abria a defesa. E acho que essa precaução tem a ver com o jogo, como teve a ver contra o São Paulo, e o Galo conseguiu se defender melhor. E ontem a verdade é que o Galo conseguiu se defender melhor também em relação ao que vinha acontecendo recentemente, principalmente em jogos de campeonato brasileiro. Eu acho que o Galo não ter um grande desempenho nesse momento tem a ver com alguns fatores. Primeiro, a quantidade de tempo que ficou sem jogadores fundamentais, que isso afetou muito o conjunto do time, e de quebra-confiança, através dos resultados. Segundo, isso gerou um desequilíbrio na equipe, que em determinado momento produziu ofensivamente, mas era muito fácil fazer gol no Atlético, precisava de pouca força pra conseguir fazer gol no Atlético, e aí gera esse movimento do Milito, de tentar equilibrar mais o time nesses momentos que são decisivos da temporada. São jogos em que o Atlético tá jogando a vida. Não dá mais pro Galo ser campeão brasileiro. Então ele vai tentar apostar em Copa do Brasil e Libertadores da América. Então ele tem feito algumas concessões, aquilo que ele pensou inicialmente. A única coisa que eu acho que poderia ter sido feito diferente no Galo ontem, no segundo tempo, não tem a ver com substituição. Acho que tem a ver mais com postura do time mesmo. O Atlético, durante boa parte do jogo, foi uma equipe que se defendia bem, Fluminense não conseguia criar tantas oportunidades, e nos momentos em que tinha bola, conseguia circular bem a bola. Não criava tantas chances, porque eu acho que não chegava com tanta gente perto da área do Fluminense, mas se a gente pega, por exemplo, o início do segundo tempo, foram 10 minutos ali de total controle do Atlético, e o Hulk finalizando com o perigo da entrada da área. Eu acho que aquele período do jogo, não vou dizer nem que os caras não fizeram questão de não fazer, mas eu acho que se abriu mão muito cedo pra entrar num modo de proteção de resultado. A impressão que eu tenho é que, muitas vezes, você pega um jogo que deu muito certo, funcionou, e usa aquele jogo como modelo, como padrão, às vezes pro próximo. Eu acho que esse último jogo do Galo, o jogo grande, que foi contra o São Paulo, lá na Arena MRV, foi um jogo que as coisas funcionaram muito bem. O Galo se defendeu quase que exemplarmente, praticamente não deu nenhuma chance pro São Paulo, e, ao mesmo tempo, quando pegava a bola e tinha campo pra acelerar, Paulinho e Hulk fizeram um... foi até injusto o empate, né? Era pra ter saído. E eu acho que ele deve ter olhado o jogo de ontem, puxa, é parecido. Vamos recuar um pouquinho o bloco, e vamos ter arrancada, né? Você não acha que... eu entendo olhar pro confronto do São Paulo e tentar reproduzir contra o Fluminense o que aconteceu contra o São Paulo. Ok. Faz algum sentido. Mas não no jogo da volta, o jogo da ida. No jogo da ida, o Lucas quase fez o gol. O gol que o Fluminense fez, o Lucas perdeu, cara. E o Atlético poderia ter sofrido do mesmo mal, e ele tentou recortar e colar o jogo fora de casa. Certo, mas era o Morumbi. Teve a cabeçada do Lucas, que ficou marcada na cabeça do São Paulino, principalmente. Mas, assim, não teve tanto volume, assim. Não foi um jogo que o Atlético ficou pra sofrer. O Fluminense também não teve. Pouca chance. Foi pouca chance. Mas, você entendeu? Eu acho que é arriscar demais. Tem uma cena, Rizek, no intervalo, que foi destacada por todo mundo, que vale muito a reflexão, que é a discussão. Do Scarpa com o Hulk. Eles não estão discutindo ali jogada específica, eu imagino. Não. Eles estão discutindo ali alguma situação. Estratégicamente, era pro Atlético se defender. Mas, se você tem Paulinho, Hulk, Scarpa... Foi aquela bola que o Hulk não passou e chutou. Também, também. Mas, você está discutindo algo que vai além. O Atlético poderia ter jogado mais. Por isso que volta diferente pro segundo tempo. Porque o time que estava em campo, era um time que, estrategicamente, poderia se defender. A ideia original era se defender. Mas, não podia jogar tão pouco, cara. O que o Atlético jogou no primeiro tempo, o jogo não acontecia. Mas, vem cá. Vou pegar os últimos... Um, dois, três, quatro... Cinco jogos de mata-mata do Galo. Empate com o São Lourenço, um a um fora. Vitória de um a zero em casa. Vitória contra o São Paulo, fora, um a zero. Empate de zero a zero. Em casa. E, ontem, a derrota por um a zero. Pegar esses cinco jogos em que o Galo marcou três gols. Sempre um gol pro jogo no máximo. O Galo está entregando pouco, cara. Ah, o jogo contra o São Lourenço merecia ter sido eliminado. Ele veio... A gente pegou o que jogou. O São Lourenço jogou mais com o Atlético dentro da arena. O melhor jogo dele foi contra o São Paulo no Morubiz. E foi um jogo bem equilibrado, no meu entendimento. Quase perdeu. Foi um jogo na arena. Eu acho que foi um jogo de volta. O jogo da arena foi muito controlado. É, o jogo da volta foi melhor. É, com a vantagem... Com a vantagem de nós. Sim, com a vantagem. É fundamental pra isso. Porque, assim, nenhum desses cinco jogos foi, caramba, como o Galo jogou bem, que domínio, que controle. O Galo está entregando o resultado, né? O torcedor está olhando, está aceitando, porque o resultado está, de alguma forma, vindo. Agora, você citou essa cena do bate-boca do Hulk com o Scarpa. Vamos rodar no nosso material Noite de Copa, essa expressão do Mano. O Mano estava felizão. Estava em casa ontem, né? O Mano adora noites como a de ontem, noite de Copa, com todos os ingredientes que ela trazem. Teve a atenção dos dois jogadores, depois fizeram as pazes. A torcida dando um show no Maracanã, mais de 54 mil pessoas. Aí os dois bateram. Eu acho normalíssimo, tá? Claro que é. Sinceramente. Claro que é. É a atenção que um jogo desse tamanho desperta. Eles estão empurrando o Nianco ali, né? É melhor ficar assim do que um estar insatisfeito e um não cobrou. Exatamente. Ficar pra fazer. Aí é time que quer ganhar. Mas indica que algo tinha que ter sido feito e não foi. Perfeito. Ah, teve do outro lado também, né? O Ganso e o Thiago Santos. É isso aí, cara. Isso aí tem toda hora, cara. Às vezes a gente não vê em campo, mas no vestiário tem toda hora. Isso, Thiago. Nem olha mesmo. Isso mesmo. Nem olha. Marcelo e Palacios, um contra o outro. É isso mesmo, cara. Noite de Copa, cara. E pro torcedor que cornetava as alterações do mando. Essa foi muito boa. É o mando da figura. Assim, o ambiente, o ingrediente, a história, foi tudo mais legal do que o jogo em si, né? O jogo. E assim, Zé, eu acho que... Também faz parte do futebol isso, né? Quantas vezes a gente não via, por exemplo, na época que o Campeonato Brasileiro era a primeira fase, depois o mata-mata, se esperavam grandes jogos nas finais e, às vezes, não eram grandes jogos. Eram jogos amarrados ali, cartão amarelo pra caramba, falta pra caramba, 60 faltam aí no jogo e 0x0. E aí, tá tudo bem, cara. É assim mesmo que funciona. Tem jogo de final de Copa do Mundo que não é bom, tem jogo de final de Copa do Mundo que é bom.